E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma Sessão de Aluguel e no vídeo de hoje mais um episódio desse especial do MCU aqui no Sessão de Aluguel e hoje eu recebo o Tiago Almeida diretamente do site Zona E e do podcast Zoneando. Olá amigos, amigos amantes da sétima arte aqui do Sessão de Aluguel, é um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado Marcos Lázaro por me convidar. E hoje eu trouxe o Tiago que pra mim é um dos caras que eu conheço que mais acompanha o universo dos quadrinhos e a gente vai fazer ali aquele comparativo maroto entre o que a Marvel vem contando ali de história no cinema e o que a Marvel vem contando de história nos quadrinhos, né? Eu sei que a discrepância é muito grande que a Marvel vem contando décadas de histórias nos quadrinhos e no cinema ela tá completando apenas a primeira década dela, mas eu acho que dá pra gente já fazer um comparativo do que ela vem oferecendo pro público e se isso na visão de um quadrinista, né? De alguém que tá acompanhando ali um leitor assíduo de quadrinhos se isso é bem visto ou não. Mas então Tiago, você aí que é um cara que eu sei que é um leitor assíduo de quadrinhos vamos ali agora começar, né? Do início, né? Como diria Jack Simprador, vamos por partes. O início, aquele filme de origem do Thor, aquele filme de origem do Capitão América, aquele filme de origem do Homem de Ferro o que você pode me dizer? Algum desses filmes de origem dos personagens que a gente já teve, né? é presente em alguns filmes e também os que a gente vai ter presente aí em Guerra Infinita, né? Porque esse vídeo sai antes de Guerra Infinita. Os filmes de origem da Marvel fazem jus aos personagens que eles estão contando as histórias? É legal a galera entender duas coisas sobre adaptação, principalmente quando a gente fala sobre Marvel. Adaptação é aquilo, nunca dá pra você pegar 100% do que tá no quadrinho ou no livro ou qualquer outra mídia e passar pra outra. O que funciona em uma, não funciona em outra e vice-versa. Cara, eu adoro os filmes de origem da Marvel, principalmente ali os da fase 1, porque eles começam de maneira muito despretensiosa, né? O próprio Hulk, o Hulk de 2008 no caso, que ele não é bem um filme de origem porque ele já meio que puxa o gancho do Hulk do Ang Lee, né? Então ele tem aquela cena inicial ali de créditos que aquilo ali, cara, é a origem do Hulk em 5 minutos. E você entende exatamente. É, ele reconta. Eu acho que ele faz mais referência à origem do Hulk do seriado, do Lu Ferrino lá e tal, não? Do que no filme do Eric Bana, propriamente. Olha, eu sou um apaixonado por esse filme. Eu revi ele aí nessa maratona, né? Recentemente. A gente tá fazendo essa maratona aí de todos os filmes do... É, eu revi ele essa semana, inclusive. Que filme, mano. Essa semana da gravação. Que filme, assim. Um filme de 2008. Ele te convence. Aquela cena do exército atacando ele na universidade, todo em plano aberto, tudo claro e você tá convencido que tem um monstro gigante de 500 quilos ali facilmente. Eu adoro esse filme. Acho que ele é muito injustiçado. Acho que as pessoas não dão nem o devido valor que ele merece. E ele, sim, pega muito. Também acho. Ele pega muito do que é a série. Inclusive, aquela coisa de focar nos olhos do Edward Norton, né? Que ele pisca e aí abre o olho. Muito. E o olho que tá verde era exatamente, né? Com o Lu Ferrino, não? Igual. Ah, esqueci o nome do ator que faz ele na série. É, eu também esqueci o nome do ator que faz o Bruce Banner. Também não lembro. Que os olhos dele acendiam também, né? Daquele mesmo jeito, o mesmo plano fechadinho, né? Inclusive, tem o Lu Ferrino no filme também. Ele é o segurança lá do... Ele faz um segurança, né? É muito legal que aí ele vira pro Edward Norton e fala, você é o cara, né? Isso é bacana porque é tipo ele passando, né? Passando ali a bola e tal. É um filme que faz muito jus. Capitão América é um outro filme também que é bem bacana se você pensar na questão de origem. Mas acho que nenhum, cara. Nenhum deles foi tão competente como o Homem de Ferro. Eu acho que... Ah, sem dúvidas. O filme é maravilhoso, ele tá no meu top 3. Tudo, tradução, atuação... Eu fiquei maluco quando eu vi esse filme no cinema. Chegou uma hora que as pessoas que foram comigo, elas pararam de ver o filme pra me assistir. Porque eu tava gritando, babando, rolando no chão. Alucinado, cara. Porque eu não acreditei naquilo que eu tava vendo, sabe? E eu revi o filme hoje e minha opinião não muda em nada. E cada vez que eu assisto, eu gosto mais. E a origem é aquilo ali. Claro que aí a gente fala da questão da adaptação. O Homem de Ferro, originalmente, ele foi criado ali em 1963, quando os Estados Unidos tinham acabado de entrar na Guerra do Vietnã. De 62 pra 63 ali. Se eu não fugi das aulas de história, né? Enfim, a situação tava ficando meio caótica. E os Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã. E o Tony Stark é fruto da Guerra do Vietnã. Aquilo que acontece com ele no filme, que ele vai lá vender as armas e tal. E, né, sofre com estilhaço de bomba. É aquilo mesmo. Só que em vez de ser no Oriente Médio... Só mudou a guerra. Só mudou a guerra pra você contextualizar. Até porque se o Tony Stark continuasse com essa questão da Guerra do Vietnã... A Guerra do Vietnã já tem mais de 50 anos. Ele seria um velhote, né? De uma armadura. E não ia dar muito certo. Então a Marvel é muito boa, é muito eficiente. Tanto pra contextualizar, né, historicamente. O filme não tá datado de maneira alguma. E eu acredito que ele vai durar ainda, assim, durante um bom tempo. Quando é aquela questão dele reconstruir a armadura cinza, aquela Mark I... Cara, aquilo ali é... Você olha aquilo no filme, você olha o quadrinho e você fala... Putz, que trabalho. É idêntico. Que trabalho primoroso, assim, né, cara? Então, os filmes da Marvel estão de parabéns. Principalmente os da fase I. E você começa o filme sem se preocupar no que você vai ligar. Ali na fase II, não. Você já tem meio que o Homem-Formiga, o Doutor Estranho. São filmes que você sabe que vão ter que se ligar em alguma coisa mais à frente. Esses da fase I... Sim, sim. Irmão, é só alegria. Mas então, você falou aí de Homem de Ferro. Você falou aí do Capitão América, o Primeiro Vingador. Que é um filme que a galera tem opiniões bem divergentes, assim, entre si. Eu, particularmente, também sou do seu time. Eu sou do time que gosta muito desse primeiro filme do Capitão América. E o filme do Thor? Você não falou do filme do Thor primeiro, o filme de origem do Thor. Eu acho que ele tem as coisas necessárias que o filme de origem do Thor deveria ter. Porque eu fui... Depois de ver o filme, depois de começar, né? Depois que a gente começou a se aprofundar mais no universo Marvel. Você já lia mais quadrinhos antes. Mas eu que vim dessa galera que já era do cinema. Que consumia outro tipo de filme. E que entrou nesse universo. E que passou a consumir quadrinhos por conta dos filmes. Eu já consumia quadrinhos antes, mas era de maneira bem moderada. Então, fui um pouco mais adentro da história do Thor. Eu queria saber ali a sua opinião sobre o filme de origem do Thor. Que pra mim, apesar dele ter, igual eu falei, os elementos necessários. Eu acho que ele foi um filme que talvez... Não, acho que na pós-produção. Talvez na hora da montagem e tal. Porque ele se tornou um filme um pouco maçante, eu acho. É, então. O Thor, ele é complicado, né? Porque até então nós estamos falando de heróis humanos, né? Por mais que alguns sejam super-humanos. Como o próprio Hulk, o Capitão América Consulado do Super Soldado. Quando você fala sobre Thor, você tá introduzindo ali mitologia nórdica, magia. Que na realidade, o universo do filme é tecnologia. Você tá introduzindo outros mundos, outras dimensões. Você tem que fazer tudo isso em um filme só. Eu acho que o filme de origem dele, pra contar a origem do Thor, ele é competente. Claro que ele abrevia muitas coisas. A questão do Thor nunca ter tomado uma identidade secreta na Terra. Eles fazem até aquela... faz uma referência a ele, né? Quando chamam ele de Dr. Donald Blake. Porque essa foi a identidade do Thor, realmente. No início, né? Das suas histórias, quando ele vem pra Terra e tal. Então, assim, eles abreviam muito. Eu acho que como origem ele é bem adaptado. Você consegue entender. Exatamente. No seu papel de contar a história, de apresentar um personagem. O filme é muito eficiente. Eu revi ele semana passada. Então, eu tô com a cabeça bem fresca em relação a isso. Já em questão de ritmo, eu concordo com você que quando o Thor vem pra Terra, né? Que entra naquela coisa ali. Apesar de eu gostar até de alguns diálogos que tem ali, como ele se comporta e tal. O filme tem uma quebra de ritmo grande. Diferente do Mundo Sombrio, que pelo menos pra mim é o melhor filme do Thor. É o mais equilibrado. É quando a gente vê. Pelo menos eu vejo. Eu gosto muito desse filme, cara. E comparado com os outros... Eu não tô rindo porque você gosta do Mundo Sombrio. Eu tô rindo porque você falou que é o melhor, descartando o Ragnarok. Mas depois a gente fala disso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala. Não, mas Thor só tem em dois filmes, ué. O Thor e o Mundo Sombrio. Eu desconheço qualquer outro filme do Thor que vocês estão te falando. Mas enfim, né? Ele é diferente, entendeu? Ele começa denso e aí vai mostrando uma série de coisas. Aquela briga ali de Odin com o Loki e o Thor e tal. Então, ele é um bom filme, apesar do vilão ter ficado um pouquinho de lado. Ah, bem, bastante. Isso já é um outro problema. Eu imagino que você vai fazer algum vídeo só sobre os vilões. É complicado, né? Porque você constrói aquele universo, o panorama. Aí quando chega pra decisão, é aquela meia bomba, né? Mas assim, cara, no geral eu acho muito bom. Então, e aí eu separei aqui alguns quadrinhos, já que a gente tá falando sobre adaptação. Por favor, mostra aí. E esse universo Marvel que a gente tá vendo aí, ele é baseado no universo Ultimate, né? Só pra quem é muito ligado em quadrinho entender, a gente tem a linha normal, que é o universo 616, que é onde a gente pode chamar da linha oficial da Marvel, né? Que começa lá nos anos 60, 50, Capitão América e tal, e vai evoluindo até hoje. E tem o universo Ultimate, que ele foi criado ali no começo dos anos 2000, que, se eu não me engano, com o Homem-Aranha e depois recebendo outros títulos, que ele é uma reconstrução, né? Você tem ali a origem dos personagens de novo, de uma maneira mais atualizada. A Marvel Studios buscou muita coisa daquilo ali, e falando exatamente dos Vingadores, né? Desses personagens, ela bebeu muito da fonte disso aqui, dos Supremos, que é a equipe dos Vingadores do universo Ultimate. Claro, né? Salvo algumas exceções, mas você tem o Tony Stark galhofa do Robert Downey Jr. aqui. Você tem o Capitão América totalmente deslocado no tempo. Noito. Você tem o Thor, né? Que não é aquele Thor que fala em terceira pessoa, né? Ele é um Thor, assim, mais despojado, mais brincalhão. Então, assim, muito disso tá nos Supremos, e a gente tem que pensar que todo o universo baseado dali pra frente é meio nisso aqui. Porque, como eu falei, era a oportunidade da Marvel de casar alguma coisa que tava começando nos quadrinhos, apesar do universo Ultimate já ter começado um tempinho antes do Marvel Studios, né? da início a todo esse projeto, mas era o mais próximo que eles tinham pra poder casar novos leitores e uma audiência do cinema recente e jovem. Porque se você for pegar, cara, tudo que aconteceu na Marvel nos últimos anos é complicado. Muito. Agora a gente partindo aí depois desses filmes de origens da fase 1, né? Você já citou mais ou menos ali também o Homem-Formiga, o Doutor Estranho e tal. Mas eu acho que a gente pode passar um pouco mais por cima desses dois aí. Mas eu queria chegar no ponto de um filme mais recente. O filme de origem, né, depois, mas ele já tinha aparecido antes, mas o filme de origem do Pantera Negra, Tiago, foi um filme que chegou de uma maneira espetacular. Muita gente no ano passado ficou criticando a Marvel pelo fato de que a DC, apesar de ser mais imatura no seu universo cinematográfico, mas eles foram antes, foram antecipados e lançaram um filme da Mulher Maravilha ali. Foi um filme de uma importância social muito maior do que os filmes da Marvel tinham tido até então. Aí a Marvel veio um ano depois e lançou a Pantera Negra ali. Aí a galera falou, pô, estão lançando esse filme agora e tal, um ano de atraso, não sei o que. Será que a Marvel tá fazendo isso porque realmente queria fazer? Ou será que a Marvel tá fazendo isso pra poder pegar aquela rabeira na questão da importância social, na questão da luta contra o racismo e no empoderamento, no caso aí, da raça negra e tudo mais? E, mano, Pantera Negra é um filme sensacional. Eu queria que você me dissesse aí com a sua expertise aí nos quadrinhos se o personagem Pantera Negra foi bem transposto pra telonas, se aquilo que eles viram na telona é realmente o que o personagem é de fato nos quadrinhos. Pantera Negra, cara, como você falou, né? Ele é um filme que a gente achou que fosse, com perdão da palavra, né? Sem querer parecer babaca, mas a gente pensou que fosse um filme pra cumprir cota. Pra botar o personagem aqui, porque, né, é o personagem negro, ele já apareceu nos Vingadores, tem que ter um filme solo dele, a gente vai colocar ele aqui. Muito pelo contrário, né? Inclusive, e isso tem muito a ver com a origem do próprio personagem nos quadrinhos, que o Pantera Negra, ele foi criado num período onde a gente não tinha outros super-heróis negros. Tínhamos, sim, quadrinhos com personagens, com protagonistas negros. Mas, geralmente, era ou um detetive, tem um quadrinho agora que fala de um personagem negro no Oeste americano, uma coisa meio tipo do Django, né? Lá do Tarantino e tal. Vou deixar até um jabá aqui pra quem quiser. A gente fez um zoneando especial dossiê do Pantera Negra, onde a gente falou sobre tudo isso, né? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser acessar, muito bem-vindo. E lá a gente falou exatamente isso, que o Pantera Negra, ele surge de uma maneira... É lógico que quando a gente fala que é um personagem negro, é um super-herói negro, tá? E aí, sim, Pantera Negra é o primeiro filme de super-herói negro relevante. E aí os caras vão falar, ah, mas tem Spall, mas tem Blade, né? Eu tô falando, gente, de super-herói, com a carga de super-herói. Aquele cara que você olha e tá fazendo uma pose heróica, né? E você pensa, beleza. Não é um vampiro que anda de dia, não é um cara que morreu e foi pro inferno e voltou. Não, ele é um rei, porra. Ele é um super-herói, ele é um cara empoderado. É um cara que as crianças podem olhar e se sentir inspiradas, né, cara? Sim, que você quer ser aquele, não porque você tem que ser aquele porque é o único negro que tem. Então, cara, assim, pra focar, né, em história, em quadrinhos mesmo. Eu diria que se o filme falhou em alguma coisa, foi não ter mostrado a... Inventando a palavra aqui, né, a foderosidade do Tchala. Porque no quadrinho, tem gente que acha, né, a Forçada é muito a barra do Pantera Negra, ele é muito fodão. Cara, no quadrinho ele é muito mais fodão que aquilo ali. Tem toda aquela questão dele ser um rei e ser membro dos Vingadores também, apesar disso não ter sido muito focado no filme dele, né, no filme de origem. Membro dos Vingadores, Illuminati, inclusive, né? É, Illuminati, é, o cara... Ele tinha uma joia do infinito nos quadrinhos, né, os caras... E ele bota a joia do infinito e fala, ah, beleza, não quero usar isso não, pra você ter ideia. Ele dá uma surra no Namor, ele dá uma surra no Capitão América, ele dá uma surra no Homem de Ferro. O Wolverine, cara, já caiu perto dele. Então, assim, é um cara que é uma das mentes mais inteligentes da Marvel. Se vira muito bem em combate, não deixa nada a desejar. E é um fucking rei, né, cara? Se tudo der errado, né, se o Tony Stark falir, ele tá ferrado. Se o Capitão América acabar o segundo super soldado, como já acabou, ele tem que se aposentar e ir pra fila do INSS, receber pensão do exército. Pântara Negra não, porra, é um rei, cacete. Então, se tudo der errado pra ele, ainda assim, ele tá numa boa. Então, cara, o filme apresentou a origem muito bem e a coisa mais legal é você mostrar a cultura de Wakanda. Todas as tribos, como cada uma se comporta, por que que o Vibrânio foi tão importante pra você desenvolver aquela sociedade e por que ela não quer que aquilo caia nas mãos de outras nações. Então, como filme de origem, como tudo, né, cara? O filme não tá aí só porque ele tem uma representatividade social. Isso é só um bônus, isso é só um bônus. Mas ele tá ali por mérito, com certeza. Sim, claro. Pra mim, cara, eu ousa dizer que é o melhor filme de origem da Marvel. Bate ali de frente com o Homem de Ferro pra mim, mas eu ainda... Tá ali, tá ali. Pra mim é aquela briga muito feia. É os dois. Os melhores filmes de origem é o Homem de Ferro e Pantera Negra, sem dúvidas alguma. E aproveitando aí que você mostrou algumas HQs aí e tal, que a gente tá falando aqui do que a Marvel pode ter se baseado levemente aí em algumas histórias. Vamos falar da Guerra Civil, né, que foi onde o Pantera Negra apareceu pela primeira vez. E que foi um divisor de águas, né, querendo ou não. Porque a galera que já tinha lido, né, esse arco dos quadrinhos Guerra Civil, que é um arco, assim, um dos mais famosos da Marvel, porque ele até transcendeu a questão dos leitores de quadrinhos. Porque Guerra Civil, eu, por exemplo, na época que esse arco saiu, eu não era um leitor, assim, de quadrinhos. E esse arco chegou a mim. Eu peguei ele pra ler. Foi uma história que foi contada pra muito mais gente do que outras histórias da Marvel eram contadas. E aí ganhou essa adaptação, recentemente aí, a Capitão América Guerra Civil, que foi uma parada bem mais, como é que vamos dizer assim, bem mais modesta, né, digamos, em comparação aos quadrinhos, que os quadrinhos abraçam toda aquela gama de personagens que o universo da Marvel tem, né, que é riquíssima, são milhares de personagens. E aí no filme a gente teve uma participação de, sei lá, vamos dizer, um pouco mais de uma dúzia de personagens, coisa que virou até motivo de chacota, por causa das cenas de trailer lá, daquela batalha no aeroporto, que pra mim... Dá pra fazer um joguinho de salão, não dá? Futebolzinho de salão ali. Opa! Mas pra mim isso aí é o caso daquele bullying ao contrário, né, porque a galera fez um bullying porque no trailer ficou tosco, mas no filme ficou muito da hora, ficou uma sequência muito bem montada, os irmãos russos conseguiram se safar muito bem com aquele pouco número de personagens que eles tinham em mãos pra fazer uma guerra civil. E eu acho que foi um filme super competente, não tá entre o meu top 5, eu acho, da Marvel não tá, mas pra mim é um filme super competente, você acha que foi uma adaptação no mínimo justa, tirando aquela questão do Barão Zemo, que a gente prefere não falar, que é um lixo. De novo a questão dos vilões, né? Mas falando sobre a guerra civil, é um ótimo exemplo de adaptação, né? Volta naquilo que a gente falou no início do vídeo, que você tem que se virar com aquilo que você tem em mãos, e o que a Marvel tinha em mãos naquele momento eram aqueles personagens, tá? Ela não tinha X-Men, ela não tinha Quarteto Fantástico, apesar dos X-Men nem fazerem exatamente parte da guerra civil. Sim. E guerra civil foi um evento nos quadrinhos que é o que a gente chama de mega saga, né? Porque muita gente acha aí, se você for em banca, e muita gente comprou esse quadrinho, foi muito vendido, o encadernado da guerra civil. Mas se você for ler tudo, sabe que existem muitas outras histórias, apêndices dessas aqui, que é o que a gente chama nos quadrinhos de história tie-in, né? E eu li. E eu li. São 110 ou 112 capítulos ao todo. É, é muito quadrinho. Eu li tudo. É muita coisa, velho. E tem muita coisa boa ali que não saiu no encadernado. Verdade. Principal e tal. Verdade. Então assim, em termos de filme, guerra civil é uma das melhores sequências de ação que eu já vi no cinema como um todo, cara. A luta do aeroporto é uma das coisas, assim, mais piradas que eu já vi. A galera fez chacota, fez meme e tal. Mas não é fácil. Você teve que incluir até um personagem de última hora ali, que foi o Homem-Aranha. Né? As cenas já estavam mais ou menos prontas. Muita coisa já estava filmada. Os caras colocaram ele ali. Eu acho que todo mundo teve uma participação importante. Porra, o Homem-Formiga ficando gigante. Olha, eu fico arrepiado, cara. Só de lembrar. Mano, sensacional. O Homem-Formiga ficando gigante. O Homem-Aranha fazendo alusão a Star Wars e tal. Então, cara, aquilo ali é eu abrir o quadrinho e o quadrinho pular na minha cara, assim, vivo, em carne e osso, né? E computação gráfica. Qual é a tese da Guerra Civil? Qual é o cerne da coisa? É você ter dois grupos de heróis, né? Divididos numa questão governamental. Enquanto que nos quadrinhos você tinha a questão da lei de registro, que era para saber se os super-heróis deveriam ter suas identidades secretas, endereços, né? Revelados para o governo. E até uma espécie de treinamento, salário, né? Para que eles não agissem. Cada um a Deus dará. E no cinema a gente tem ali a questão da lei de Sokovia, que é o governo cuidando exatamente, meio que chancelando o trabalho dos Vingadores. Vingadores, né? Tipo, ó, vocês podem fazer o que vocês fazem, mas vocês vão responder a gente. Um controle de danos, né? Um controle de danos, mas um pouquinho mais além disso também, né? No fundo, no fundo, cara, é a mesma coisa. É você cedendo um controle ao governo sobre a sua vida, a sua carreira de super-herói. O cerne da coisa, a ideia geral, ela foi bem adaptada. Claro que aí a gente teve ali os conceitos do Capitão América, toda aquela questão com o Bucky, o lado emocional do Homem de Ferro com os pais deles e tal. Aí já é o mundo criado para o cinema. Então, se o cara não entende que adaptações precisam ser feitas e liberdades poéticas precisam ser tomadas, ele não vai gostar. Mas isso, cara, eu acredito, assim, todas as reclamações que eu ouvi sobre Guerra Civil, e é um filme que ele é falado até hoje, a gente gravou um podcast sobre o Homem de Ferro essa semana, e a gente falou sobre Guerra Civil, e teve meia hora de discussão no podcast por causa disso, porque ele é um filme que até hoje movimenta, que ele gera buzz. Então isso é bom. Significa que o filme, ele é bom quando você não esquece dele, e você ainda está falando com ele, sei lá, dois, três anos depois que ele saiu. Ele sofre com um vilão fraco, com algumas motivações esquisitas, mas, cara, que pipocão gostoso, né, de você sentar e ver com a galera. Eu acho que além da questão da gente ver, da gente ver novamente junto aquela equipe de super-heróis, e no caso, duas equipes de super-heróis se enfrentando, eu acho que um dos grandes pontos, assim, que eu vejo como pontos altos dessa história, é o amadurecimento de alguns personagens, como o próprio Homem de Ferro, que você acabou de falar, que é nítido, até na época que o filme saiu, começou a surgir várias montagens de fotos do Tony Stark, ao longo dos filmes em que ele participou, que o personagem esteve, a maneira como o personagem foi ficando mais sério, foi ficando mais contido, foi ficando um personagem mais, de certa forma, depressivo, a maneira como o Capitão América, do cara que era o Boa Praça, que era aquele cara que todo mundo gostava, que era o exemplo de pessoa a se seguir, como ele foi ficando cada vez mais nervoso, como ele foi ficando cada vez mais, sei lá, ele foi ficando cada vez mais impulsivo, então a gente consegue ver em Guerra Civil esse desenvolvimento de personagem, que pra mim é um dos filmes que tem um desenvolvimento de personagem mais nítido assim na tela, que você consegue ver e falar, caralho, eu tô vendo esse caboclo desde 2008, e ele viveu tudo aquilo, e por isso que ele tá desse jeito agora, sabe? É exatamente isso, cara, então a gente tem exemplos de boas adaptações, e de mais adaptações, eu separei só mais dois quadrinhos aqui, eu sei que o vídeo tá ficando bem longo, mas só pra falar rapidinho, um exemplo aqui, cara, de uma adaptação ruim, vamos falar logo das coisas ruins primeiro, Homem de Ferro 3, cara, ele tá no meu top também, top piores coisas que eu já vi o Marvel Studios fazer, e eu revi o filme, eu falei, cara, não é possível, eu tô com algum ranço, né, tem tanto tempo que eu não vejo, 20 minutos de filme eu falei, eu lembro agora porque que eu detestei essa merda, quando começa a revelar a coisa do mandarim, que o mandarim não é o mandarim, e aí... O mandarim tomando Budweiser. Nossa, e aí você começa com o Tony Stark produzindo armadura feita de papelão, porque só pode ser de papelão as armaduras pra quebrar daquele jeito, e puta, outro vilão ruim, quando chega na parte que ele perde a armadura ali, que ele vai falar com o menino super gênio, que vira as aventuras de Tony e super Tonyzinho, e ele dá uma de agente secreto MacGyver, fazendo a puta, é tudo muito ruim nesse filme. Mas o filme, ele chupinha a ideia, ele tira a ideia de um quadrinho excelente, que está fazendo, fez 15 anos agora, que é o Homem de Ferro Extremes, ele é uma minissérie, em seis edições, escrita pelo Warren Ellis, que nessa história, basicamente, ele conta tudo aquilo do vírus Extremes, que no filme é aquilo mesmo, os caras ficam com super forças, super resistentes e tal, e no quadrinho, o Homem de Ferro, ele acaba tomando uma coça, pra um cara que está com aquele vírus, e ele faz uma modificação daquele vírus, pra ele mesmo, e através disso, ele consegue controlar todo tipo de tecnologia, ele consegue controlar a armadura à distância e tal, então, para os quadrinhos, para a historiografia do Homem de Ferro, essa história é muito importante, e ela é boa, e se você está aí pensando, tipo, ah, poxa, o que eu preciso ler, o que eu preciso saber para ler essa história? Nada, você precisa saber que o Homem de Ferro é o Homem de Ferro, se você pegar isso aqui para ler, você não vai se arrepender, então, é um exemplo de um ótimo quadrinho, ele está aí talvez, no top, sem sacanagem, ele está no top 3, melhores histórias do Homem de Ferro de todos os tempos, o personagem fez 55 anos agora, e ele está certamente aí, sempre encabeçando os primeiros lugares, das listas de top histórias do personagem, então, é uma história maravilhosa, adaptada para um filme horroroso, enquanto a partida a gente tem também, cara, ótimas adaptações, como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, Capitão América Soldado Invernal, está no meu top 3 filmes da Marvel também, baita filmão de espionagem, puta filme, cara, você até esquece que você está vendo um filme de super-herói, algumas horas ali, toda coisa de você inserir ali, o Buck, né, na história, trazer ele de volta, para quem não acompanha quadrinhos, foi uma puta surpresa, né, foi um puta impacto, você vê aquele carinha, lá do filme do Capitão América, que ninguém dava nada por ele, era só o parceiro bonitinho do Capitão, né, e agora o cara volta como um super-vilão, com braço de metal, sentando a porrada em todo mundo, sabe, o filme, tem a cena de ação o tempo inteiro, a perseguição do Dick Fury, sabe, aquilo ali é a doideira, ele no carro e tal, e só que nos quadrinhos, cara, quase tudo que você vê ali, meio que não tem, assim, tem algumas cenas de ação ali e tal, só que, o quadrinho, ele puxa várias paradas históricas, o próprio Nick Fury que tem aqui, não é o Nick Fury, né, do Samuel L. Jackson, que é baseado no universo Ultimate, também, que a gente falou, a Viúva Negra não tem participação na história, mas a Agente 13, né, tem, e muito mais do que ela tem no filme, então, você tem uma série de mexidas, no cerne da coisa, e ainda assim, você tem uma ótima história aqui, escrita pelo Ed Brubaker, que é um cara que escreveu muita coisa boa pra Marvel, escreveu coisa boa pra DC também, mas ele tá aí também, é, figurando a lista de grandes roteiristas aí, dos últimos 10, 15 anos, e você tem uma puta história, né, que ela começa um grande arco do Capitão América nos quadrinhos, que é logo depois, que é o que vai dar margem pro Bucky assumir o manto do Capitão América, que é uma coisa que pode até acontecer no cinema, a gente não sabe, mas o filme faz isso. Muito provavelmente. É, e o filme já cumpriu esse mesmo papel, o papel, desculpa, o papel que o quadrinho teve, o filme conseguiu fazer também, entendeu? Então, cara, assim, são dois exemplos, né, de ótimos quadrinhos, um muito mal adaptado, o outro ainda muito bem adaptado, então mostra também que a Marvel tá suscetível à falha, né, tem gente que gosta de usar a Marvel, meu Deus, não, pô, os caras erram também, mas ainda assim, eles acertam muito mais do que eles erram. Exatamente. tirando o Homem de Ferro 3, né, e o filme Inominável, que também é o terceiro filme. Tá aparecendo aí na tela, galera, o filme Inominável. É, tirando, deve ser a modição do terceiro filme, né, tirando esses dois filmes, cara, assim, não, tem outros que eu gostei mais, outros que eu gostei menos, mas, claro, sim. Todo mundo passa de ano fácil. Você acha que a Marvel, ao longo de 18 filmes, 10 anos de história, construíram um universo coeso pra contar agora a história de Guerra Infinita, com Thanos, essa ameaça do Thanos e a Ordem Negra? Cara, construiu, construiu sim. Eu gostaria de ter visto mais do universo galáctico, né, eu sei que é redundante falar isso, mas do universo galáctico da Marvel, porque a gente vê muita coisa do universo da Terra, né, aquela coisa do cenário terráqueo. E você tem, assim, Guardiões, cara, ele poderia não, ele abriu um leque também, é muito injusto você colocar isso só nas costas dele, né, assim como o Doutor Estranho, ele abre ali um leque pra você explorar, né, o lado místico, o lado mágico da Marvel, os Guardiões abrem espaço pra você explorar esse lado, né, espacial, de outras terras, alienígenas e tal. E tem até o Thor, né, que intercala esses dois, né? Pois é, cara, e aí o Thor, né, e eu gosto de sacanear e tal, mas Thor Ragnarok, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter auxiliado os Guardiões, até porque, pelo que a gente tá vendo aí nos trailers e tal, até nas artes, né, de divulgação, parece que o Thor vai estar trabalhando junto com os Guardiões. Sim, muito provável. Meio que em times ali, né, e o Thor vai estar junto ali com o Star Lord e tal. Era a oportunidade perfeita de você fazer isso. Talvez o lado cósmico não tenha sido tão desenvolvido. É, por outro lado, também é bom que vai ser uma surpresa pra todo mundo. Sim. Eu vou até já fazer um anúnciozinho aqui. Panini deve estar lançando, não sei em quando que você vai lançar esse vídeo, mas no dia que os irmãos russos divulgaram aquela carta, pedindo pra galera não dar spoiler e tal, do filme, a Panini fez uma brincadeira e divulgou uma carta também, pedindo pra galera não dar spoiler do quadrinho. Embaixo da carta, a gente consegue ver a capa do Desafio Infinito, que é o livro, que é o gibi, né, e é uma minissérie também, em três edições, que deu origem a essa fase da Guerra Mundial, da Guerra Infinita, né, essa fase da Guerra Infinita, ela foi baseada ali no Desafio Infinito do Thanos. Então, se a gente for levar em consideração, tudo que existe, né, tudo que ainda vai entrar, porque a gente teve muita coisa jogada ali, eu quero voltar lá no final de Guardiões da Galáxia 2, do Warlock, né, que é um personagem que tem, pelo menos nos quadrinhos, ele tem um peso muito grande, né, pra combater o Thanos, e no filme, talvez a gente não veja nada, pelo menos nessa primeira parte, porque a gente sabe que vai ter uma... É isso que eu ia te perguntar, Adam Warlock aparece em Vingadores 4, Thiago? Cara, ele deve aparecer no final. No final do 4? Ah, é porque eu sempre esqueço que Guerra Civil não é Vingadores, e Capitão América. É, faz, 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 mas o Vingadores 4, um filme que não tem nome ainda, porque eles falaram que o nome do filme é um spoiler do terceiro filme. O Vingadores 4, você acha que tem Adam Warlock? Eu acho que tem. Eu acho, inclusive, que ele vai aparecer no final de Guerra Infinita. Acho que vai aparecer no final de Guerra Infinita. Eu também achava que ele ia aparecer no final de Guerra Infinita, mas falaram que não. Falaram que ele vai aparecer ali do meio pra frente do Vingadores 4. Eu acho que quem vai aparecer no finalzinho de Guerra Infinita é a Capitão Marvel. Pode ser. aquela equilibrada e falar, a Terra consegue te combater, filha da puta, sabe? Eu acho, eu acho que Desafio Infinito, Desafio Infinito, eu tô falando do quadrinho, eu acho que Guerra Infinita, o filme vai acabar de uma maneira desgraçada. Eu acho que a gente vai sair do cinema. Ah, com certeza. Com a mão na cabeça, Tanto que tão falando que os irmãos russos lá, não sei quem falou que o nome do quarto filme era spoiler do terceiro, já tão falando que o nome do quarto filme vai ser Vingadores da Queda. Pode ser. Desassemblo? Tão falando. Tão falando que vai ser Vingadores da Queda. É, pra você separar a equipe, aí você dá a origem dos novos Vingadores. Até porque, é isso aí que eu ia falar, porque faz sentido, porque essa equipe que a gente conhece como equipe dos Vingadores, se dissipa, e uma nova equipe é formada a partir dali com o Capitão Marvel, com o Doutor Estranho e com o Pantera Negra como as suas cabeças da coisa, né? Eu prevejo, e aí a gente tá falando sobre quadrinhos ainda, né, da questão de adaptação, eu prevejo dois caminhos que a Marvel pode seguir, tá? Um é você trabalhar, já que a gente tá falando sobre gemas do infinito e, enfim, poderes cósmicos, eu acho que o final pode ser, sim, uma coisa que ninguém vai esperar e que talvez alguém tenha que se sacrificar, possivelmente pode ser o Tony ou o Steve, ou o Rui. Eu acho que o Tony não morre, vai ser o Steve, pra mim. É, um dos dois vai ter que se sacrificar no final pra rebutar esse universo. Isso é uma das opções que eu acho. Sabe, que aí você pode voltar com um novo ator fazendo personagens que já estão ali e você vai ter uma desculpa perfeita pra isso, como se fosse um novo universo ou o universo deu uma mexida, entendeu? As gemas do infinito mudaram a nossa realidade, então eu acho que eles podem ir nessa pegada aí. Quem lembra lá da saga do Heróis Renascem, nos anos 90, eu acho que pode ser mais ou menos isso ou não. A Marvel pode bater o pé, continuar e falar, não, cara, agora nós temos os novos Vingadores, que é a equipe de novos Vingadores que aparecem nos quadrinhos e a gente tá esperando que ela vai pegar esses direitos agora, a gente ainda não sabe como é que vai ficar a questão da Fox, né? Exatamente, é aí que eu queria entrar. Porque eles passaram pro ano que vem novos Mutantes e Fênix Negra pro ano que vem. Sim. Então, cara, pode ser que a gente tenha aí uma equipe dos novos Vingadores, né? E com Boverini, Capitã Marvel, Máquina de Combate, Doutor Estranho, quem sabe até personagens do universo da Netflix não os atores. Pensa! Mas personagens, cabe muito bem o Demolidor, cabe muito bem o Lucky Cage, que é um personagem muito presente nos novos Vingadores também. Então, cara, você tem, assim, margem pra muita coisa. Lembrando que os caras podem até não dar um jeito de trazer o próprio Hank Pym, que no filme tá velho, é o Michael Douglas, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Seria sensacional. Seria ótimo. Então, assim, eu prevejo, cara, esses dois caminhos, sabe? Ou mantém tudo e dá origem e dá seguimento com os novos Vingadores e aí eu não sei se o Quarteto Fantástico volta e aí você pode ter a queda e aí pra substituir o Thanos chama o Galactus. É isso aí. Você pode continuar nessa aí. Já tá com ali uma pitada de surfiça prateado, mistura muito bem na batedeira e bota no forno, cara. E aí você pega tudo isso que eu te falei do universo cósmico. Entendeu? Porque tem outros vilões. Até porque o próprio Kevin Feige, os próprios irmãos russos, o James Gunn, já falou que a fase 4 da Marvel, boa parte dela vai se passar no espaço, né? Vai ser uma parada cósmica. É porque o Thanos vai chamar toda a atenção pra Terra, né? Então você pode fazer com que outras criaturas superpoderosas também comecem a se virar pra cá. Tipo, quem são esses caras que derrotaram o Thanos? Então você tem o surfista prateado que pode começar como um vilão e depois vira um herói como é no quadrinho. E aí você tem o Galactus. Você tem o Aniquilador que é um puta vilão cósmico também da Marvel. Pode colocar aí. Tem o Kang, que é um cara que mexe em viagem no tempo. Então... E o Nova, Tiago? Nova vai dar as caras? Cara, eu vi Guardiões da Galáxia 1 e o que me mata naquele filme é a tropa nova. Sabe? Eu olho pra tropa nova assim e eu vejo... É um lixo, né? É um lixo, né? A guarda municipal aqui de Caxias, onde eu moro, tá ligado? Os caras tudo gordinhos. A guarda municipal de Goiânia também não ajuda muito. Os caras meio tiozão, meio barrigudo assim com os cacetetes ali na mão e tal. A guarda nova pra mim é aquilo ali. Se você olhar o Nova nos quadrinhos, sabe? Eles são tipo o que os Lanternas Verdes são lá na DC, cara. Eles são policiais cósmicos, tem superpoderes. O Nova Prime, que no filme é uma senhorinha, uma coroa, é o Richard Rider, que é um cara hiperpoderoso. Ele tem todo o poder da tropa nova nele, quando ele continua sendo o único Nova, né? E ele é um puta herói galáctico também. Então, eu olho aquilo ali e eu penso que, puta merda, né? Isso foi uma bola fora que a Marvel deu. Mas a gente não sabe, é o que a gente falou. Esse universo galáctico, essa coisa cósmica da Marvel, tá muito aberto. E a fase 4 pode ser toda focada nisso. Tem o Stallone, que você é fã também, eu sei disso. Ele pode voltar aí, quem sabe? Quem sabe? A gente não sabe o que pode acontecer. Guardiões da Galáxia 3 pode ser com a equipe do Stallone, por exemplo. Seria sensacional. É muita coisa rolando, é muita coisa pra rolar ainda. E já que você tá falando de Guardiões da Galáxia, então, pra encerrar, seria uma coisa que eu adoraria ver, eu queria te fazer a pergunta, se você acha, primeiro, se você gostaria, e segundo, se você acha que pode acontecer num futuro muito próximo, depois de Vingadores 4, lógico, porque Vingadores 4, a gente já sabe que já tá sendo dirigido pelos irmãos russos, 3 e 4, todo no pacote. Mas você acha que ele, quem sabe, um possível Vingadores 5 na mão do James Gunn? Cara, eu acho que seria excelente, eu acho que gabarito ele tem, tá? Ele tá se mostrando um cara que ele tá entendendo o que é esse universo Marvel, que você pode botar humor, você não precisa ser idiota, que bons personagens estão nas mãos de bons contadores de história. Você pode botar um guaxinim de trabuco e uma árvore falante e transformar isso em um dos dois maiores ícones de toda essa galera que tá aí, né? Amados e venerados por muita gente. Então, eu acredito que o James Gunn possa assumir isso, não sei se ele pegaria, não sei se a própria Marvel Studios colocaria isso na mão dele, porque eu acho que depois de Vingadores 4 eu acho que os irmãos russos vão alçar outros voos, sabe? Tem que sair, mas tem que sair também pra dar um ar. Assim, pela ordem das coisas, eu acho que o James Gunn poderia assumir, mas eu vejo o trabalho dele assim, tão intimista, sabe? Tipo, Minha Casa Minhas Regras. Eu acho que nos Guardiões, é, porque nos Guardiões, depois do que ele fez lá no filme 1, a Marvel falou, cara, tá aqui, entendeu? Eu arriou as calças, essa galera é sua. Você quer dinheiro? Toma dinheiro aqui, faz o que você quiser. Agora, quando for pra gerenciar a porra toda, né, vai ter aquele cara falando assim, olha, bota aquilo ali, ó, não esquece, tem que botar aquilo ali e tal, e aí você começa a tolher um pouquinho, né, do lado criador do cara. Mas aí também, eu tô especulando aqui, né, vai ter que dar um jogo de cintura. Essa pergunta, na verdade, eu fiz essa pergunta pelo fato de que todo mundo sabe, assim, quem acompanha mais a fundo as notícias que envolvem esse tipo de filme, é que o James Gunn acabou se tornando, com o passar do tempo, principalmente depois ali do sucesso do primeiro Guardiões, ele se tornou meio que um consultor técnico, né, cara, ele é um cara ali que a galera pergunta pra ele, tipo, e aí, o que você acha? Tipo, principalmente novos diretores que vão fechando contrato com o estúdio e tal, o James Gunn acabou se tornando um consultor, velho, ele se tornou uma mente criativa dentro desse universo. Muitas das coisas que vão acontecer em Guerra Infinita, por mais que ele não tenha o poder do que vai acontecer, muitas coisas ali é a ideia dele também. Ele é o cara que mais usou o Thanos, se você for olhar. Com certeza. Até agora. Ele já estabeleceu o visual do Thanos, pelo menos. Sim. vai ter o Thanos de regatinha, né, tem até o boneco aqui, que é o Thanos verão. O Thanos em Copacabana. O Thanos em Copacabana, né, de regatinha e tal, mas, ainda assim, ele é o cara que desenvolveu, cara, esse universo cósmico aí, e assim, se for colocar por mérito de sucessão, eu acredito que pode ser o James Gunn. Eu só espero que, assim, que a Marvel, apesar que a Warner faz mais isso, de tedeiro, de produtor ali, a Marvel, ela tem confiado mais, o Marvel Studios tem confiado mais nessa galera. Mas, eu espero que dêem a mesma liberdade pra ele fazer. Tipo, se vocês estão me dando isso, é porque vocês confiam no que eu faço. Então, deixa eu fazer. E aí, tomara que ele traga mais uma porrada de personagem aí, que ninguém espera, que ninguém conhece, e levante aí que talento. Como diria, parafraseando aqui, os amigos do Choque de Cultura, ele tem talento pra isso, pra poder fazer. esse trabalho. É, porque eu penso assim, se ele foi o cara que deu a abertura pro universo cósmico, do MCU, e a fase 4 vai estar voltada pro universo cósmico, faz muito sentido ele encerrar uma fase 4, contando a história ele mesmo ali, de Vingadores no universo cósmico. Então é isso, galera, a gente vai encerrando esse vídeo, porque se deixar, a gente fala por horas, a gente tá acostumado a gravar o zoneando, você vê que o negócio lá, a gente conversa bastante mesmo, o Thiago sofre na edição, e se você não conhece o canal do Zona E, vai estar aparecendo no e-card, vai estar aqui na descrição desse vídeo, o site do Zona E também vai estar por aqui, pra você poder conferir, tanto o site do Zona E, quanto o podcast zoneando, e todos os outros podcasts que fazem parte ali, da rede Zona E, de entretenimento, o Thiago tá criando um grande conglomerado aí, o cara tá se tornando um manipulador das mídias nerds. O meu sonho é ser igual o Jovem Nerd, só que emagrecer também, e ficar aí, brincadeira, nada. Eu que agradeço, cara, o convite, a gente tenta sempre fazer esse tipo de conteúdo variado, porque hoje em dia, todo mundo, assim, você não tem mais aquele nerd de nicho, só o cara de cinema, só o cara de quadrinho, você mesmo é um cara que sempre gostou de cinema, a gente se conhece há muito tempo, e você sempre falava de cinema, já teve outros projetos de outros canais e tal, e de repente você tá se vendo, lendo quadrinho, falando de quadrinho, buscando referência e tal, eu passei a me interessar mais por outras coisas também, então a gente tá sempre procurando fazer esse material compartilhado, de cultura pop, entretenimento em geral, então agradeço o convite, o senhor também é prata da casa, estalaremos, estalaremos fazendo mais podcasts e programas sobre os 10 anos, do MCU e tal, então é bom que quem assistiu o vídeo aqui também, depois vai ouvir a gente lá, o senhor já está convocado, para gravar com a gente, estarei lá com a minha ereção nerd, tá certo, é sempre um prazer estar aqui falando, esta galera da sessão de aluguel, então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, como eu disse, confere aí todos os links do Zona E, que vai estar aqui na descrição do vídeo, também no e-card, a gente vai ficando por aqui, e foi lindo aquele abraço, e até a próxima sessão, tchau, valeu, e até a próxima sessão,